Manibonda ó, me mordeu, ferrou no talo do nariz, ó, olha como é que tá, não incha porque tem osso aqui, não incha porque tem osso, se não tivesse osso, se tivesse só banha, se tivesse banha, tava inchado, mas no nariz não tem banha não, cara, ó, aqui que já é o cantador, ó, ó, cantador. Um, 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 um.